A possibilidade de começar o jogo com o mesmo time que começou lá contra o Belo Jardim. Você valoriza essa condição? É melhor que seja assim? A gente vai fazer ainda um trabalho tático visando esse jogo e é possível que a gente inicie com a mesma equipe. Temos a opção de começar ou com o Everton Heleno ou com o Jefferson Maranhão. Na verdade, repetindo praticamente a equipe que jogou os últimos dois jogos, ou com um ou com o outro. Mas, de uma maneira geral, é importante que a gente tenha praticamente todos os jogadores à nossa disposição para que a gente possa botar o que entendemos ser o mais forte do Santa Cruz para esse jogo. Na escala gradual, a gente falou lá em Belo Jardim, você falou que não dava para avaliar tecnicamente aquele jogo. Mas, somou alguma coisa tecnicamente ou não? Somou três pontos na classificação. Foi isso que foi o mais importante. Da parte técnica, pouco. Pouco se pode falar a respeito do jogo. Mas, da vontade do time, da disposição, da entrega no campo, a gente sabia que o jogo ia ter esse grau de dificuldade. Eu acho que a gente subiu um degrau justamente por isso. Pela maneira como nós soubemos conduzir o jogo e levar a um jogo que se desenhou muito difícil. Marcelo, o Santa Cruz fez dez partidas hoje, fez dez partidas nesse campeonato, nessa temporada. Foram sete vitórias, sendo quatro em casa e três fora. Teve mais duas derrotas e um empate. E com 73% de aproveitamento. E ainda tem gente que não está gostando. Você está gostando desses 73%? Estou. É lógico que a desclassificação na Copa do Nordeste teve um peso e já ficou para trás. A gente voltou a reagir nesse início de segundo turno do campeonato pernambucano. E os números, de uma maneira geral, são bons. Importante, principalmente, o time começar ganhando fora de casa. É que a gente vinha de um tempo sem conquistar uma vitória fora de casa. E praticamente, aí, estamos a quatro jogos sem perder fora de casa. Um empate e três vitórias. Então, eu acho que isso tudo vai dando uma confiança maior para a gente ir melhorando a cada jogo. É lógico que a gente entende também que cada jogo tem a sua dificuldade. Uma história diferente, uma preparação diferente. Mas, os números são favoráveis e dão à nossa equipe uma confiança maior. A tendência, como você disse há pouco tempo, é manter a mesma equipe. Mas existe, assim, a possibilidade de você, no treinamento de amanhã, fazer alguma modificação? Existe. Existe. Existe a possibilidade de começar com o Jefferson Maranhão, para que a gente tenha um jogador mais aberto, mais ofensivo, inclusive, pelo lado esquerdo. Ou a opção de começarmos com o Everton, que também teve uma boa partida, fez uma boa partida lá, principalmente no primeiro tempo. Mas que ainda mostrou uma defasagem física, né? Uma necessidade de uma substituição aos 10, 15 minutos do segundo tempo, que realmente é um problema. Então, vamos avaliar bem essa situação para pensarmos e decidirmos com relação à equipe que já começaram. Bruno, me permita só, sairia quem? A dúvida é entre Everton e Heleno e Jefferson Maranhão, seria a entrada de um no lugar do outro. Mas a gente ainda vai decidir isso amanhã, para que a gente possa trabalhar em cima dessa escolha, visando o jogo do I. Então o Marcelo pode pregar uma peça no Marcelo Chamusca? Não tem peça, os dois times, tanto com o Jefferson quanto com o Everton, já jogaram, jogaram os dois últimos jogos, não seria surpresa. A escolha do Everton, ela teve muito a ver com a necessidade que a gente tinha específica para o jogo de quarta-feira. E ele fez muito bem esse papel, mas ainda mostrou essa deficiência na parte física, né? A falta de ritmo, e isso ocasiona a necessidade de você queimar uma substituição. Então vamos pensar bem e decidimos com relação um ou outro, para que a gente possa ter um time forte, não só o que inicie o jogo, mas com opções no banco que a gente possa mudar a partida. Você falou que você está satisfeito com a minha produção e tudo mais. O torcedor critica, a imprensa também. Qual um pouquinho de paciência com o Santa Cruz para você, Marcelo, na sua opinião? Eu acho que a avaliação do Santa Cruz é sempre um pouco mais pesada, né? E o próprio torcedor tem, carrega já do passado recente, aí o desgosto de estar na Série C principalmente. E isso pesa na hora que você vai avaliar o presente, né? Os jogos do momento. Eu vi muita gente justificando a derrota do Náutico pelo estado do gramado, e eu acho que isso realmente influencia. Mas eu vi desvalorizando a vitória do Santa Cruz num gramado também muito difícil de jogar, né? A questão de se ter decidido um jogo com duas faltas, eu acho que quando a gente perde com um gol de falta, ninguém comenta, né? Que foi dessa maneira aí. Foi só a gente ganhar um jogo fazendo um gol de bola parada, né? Dois. Que inclusive não vinha acontecendo, né? Não vinha acontecendo. E eu espero que aconteça mais. É uma arma que nós temos e que deve ser utilizada sim. E eu não vou me incomodar se a gente ganhar novamente com um gol de falta. Você ainda tem jogador que está estreado. O Vitoso está nessa fase, voltando da Cilifia, você tem ainda o Conceca, né? E tem o Caio Tavera, e a diretoria fala em completar o meio. O Caio Tavera, como é que você está avaliando a situação? É, eu, na verdade, eu não tenho pressa em colocar todos os jogadores para jogar. Eu acho que essa avaliação, ela pode ser feita também no trabalho do dia a dia. A gente está falando aqui, inclusive, em cobrança em cima de resultados, em cima de performance da equipe. Se a gente mudar jogo a jogo a equipe, a gente não vai conseguir atingir esse nível que a gente pretende. Então, em termos de conjunto, eu acho que é importante que a gente vá repetindo a equipe. E para isso acontecer, a gente tem, lógico, de ter um pouco de paciência com alguns jogadores. A observação está sendo feita, não só do Caio, mas do Toso, que está voltando agora, e outros jogadores que ainda não puderam jogar, e vão ter essa oportunidade com o decorrer das competições. Obrigado. 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 Obrigado.